E vai pintar amor, eu sei que vai pintar amor E vai pintar amor Espero por teu beijo, eu não desisto de te ganhar Pode ser amor, pode ser que não, só sei, tem algo aqui dentro Me chamando, me dizendo beija ela, namora com ela, chega nela, vai lá Mostra o que é calor, e pode até evitar amor Te quero só pra mim, amor, tem que ser assim Um dia só pra mim, amor, até o fim Do 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 do, do 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 Me chamando, me dizendo beija ela, namora com ela, chega nela, vai lá Mostra o que é calor, e pode até evitar amor Te quero só pra mim, amor, tem que ser assim Do dia só pra mim, amor, até o fim Se quero só pra mim, amor, tem que ser assim Do dia só pra mim, amor, até o fim Do dia só pra mim, amor, até o fim Do dia só pra mim, amor, até o fim E vai pintar amor Eu sei que vai pintar amor E vai pintar amor Eu vi Marcelo no caucho E vai pintar amor